De volta para uma conversa de peso, hoje com o diretor do colégio Sinodal de São Leopoldo, Ivan Renner. Ele provocava antes de a gente ir para o intervalo, a gente falou um pouco do que mudou nessa construção de vida, da sua construção de vida, e é inevitável a gente falar do que mudou no mundo. O Sinodal recebe jovens de três meses, recém-nascidos, berçário, e entrega eles para a vida, para o mundo, lá no terceiro ano do ensino médio. Então, aí estamos falando de 17 anos, talvez, pessoas que passaram 18 anos na instituição. Eu gosto muito dessa frase que o senhor me lega, a maior sala de aula do mundo é a caixa de areia. O mundo está muito diferente, né, professor? O que está mudando nos alunos e como é que faz para fazer com que eles queiram ficar lá todo esse tempo? Como é que é, e aí são vários questionamentos, não só, mas tudo coisas que me vêm à mente, como é que é receber também alunos lá no meio do caminho? Deve dar também um choque, né? A partir do momento que tem uma cultura que vai se impregnando ao longo da caminhada e aí chegam alguns corpos estranhos no meio dessa caminhada. Em primeiro lugar, a questão, a melhor sala de aula era a caixa de areia? Sim, porque na educação infantil, nos três primeiros anos, é construído o maior e o melhor alicerce e depois até os seis anos. São os dois degraus, os dois alicerces que precisam ser bem colocados. É o mais importante da educação, de um ser humano, é a base. Assim como numa casa. Todo mundo sabe, conhece que a base, o fundamento da casa é a segurança da casa. E assim também é a parte formativa de uma criança e de um jovem. Uma caixa de areia, por exemplo, o aluno aprende a criar, ele aprende a dividir, ele aprende a organizar, e isso de maneira lúdica. E num ambiente muito liberto, né? Ele aprende noções de física, estão implícitos, na brincadeira, numa caixa de areia. Quer dizer, esses elementos postos na vida de uma criança, esses elementos fazem com que ele realmente tenha condições melhores de assimilar e de construir o conhecimento daqui para frente. Depois ele vai indo, ele vai se desenvolvendo. E à medida que ele vai indo, o colégio vai indo e os alunos vão indo, outros alunos se somam e traz também com eles a sua perspectiva e a sua história. E a heterogeneidade, ela é boa, o diferente, ele é bom, porque do diferente a gente também aprende. E eles também tendo alunos que são melhores ou até piores, também se aprende. E isso se dá de maneira tranquila. É natural. Sem problema nenhum. Por exemplo, em línguas, nós temos três níveis. Então, se ele não é do nível A, ele pode ser do nível B, ele pode ser do nível C. Se ele gosta muito de teatro, ele vai participar do teatro. Se ele gosta muito do esporte, ele vai no esporte. Se ele gosta da música, ele vai para a música. Ele vai se inserindo e vai escolhendo conforme a aspiração inata nele. Eu sempre digo assim, o sinodal é uma mesa bem posta. E cada um pode se servir. Mas nós insistimos para que ele se sirva. E eu tenho a certeza que os pais também, eles insistem para que o aluno se sirva. E quanto mais ele se servir, e quanto mais ele usufruir desta mesa posta, melhor preparado ele estará para a universidade e depois para o mercado de trabalho. É muito rica essa construção, não é? Ela deve ser rica. Ela deve ser significativa. E por isto, de ano para ano, o sinodal se renova. Em 2016, o sinodal será diferente e em 2015. Eu fiquei surpreso, muito surpreso, extremamente surpreendido, porque Novo Hamburgo oferece excelentes opções. Nós conversamos com vários diretores de colégios de Novo Hamburgo, do Pio XII, do Santa Catarina, do Adventista. INH. Da INH, da reitora da Fevale, que tem escola de iniciação também. O sinodal tem mais de 100 alunos que são de Novo Hamburgo. Pessoas que saem daqui com toda essa oferta e qualidade que a gente tem e que vão buscar vocês lá. São 16 vãs, me parece, mais ou menos isso. São 16 vãs que saem daqui todo dia e que levam hamburguenses para São Paulo. Sim, no Hamburgo tem escolas muito boas. E são, às vezes, propostas... Isso não é daí só o título do Enem que dá, isso é convicção. São outras questões. Cada um tem a oportunidade de escolher. Às vezes, são propostas diferentes. Uma escola tem essa proposta, outra tem aquela escola, tem aquela proposta. Então, são escolhas, sobretudo, que os pais fazem. Nos primeiros anos de vida, quem escolhe são os pais. Depois, quem define que escola quer estudar é o adolescente. E aí vem muito aquilo, vemos o conceito do colega que estuda. E ele começa a dizer, lá naquela escola é assim, assim, assim. E se fecha com a perspectiva que ele tem. E, sobretudo, muitas vezes, quando o aluno chega e diz, eu quero mais, porque muitas vezes ele está olhando lá longe. Eu quero chegar naquele ponto. E, para chegar naquele ponto, eu vou estudar naquele colégio. Então, a escolha do colégio também tem a ver com a perspectiva futura. Como é que está a cuidada sagorizada hoje em dia, professor? Porque o mundo mudou muito, né? Tem apelo para tudo quanto é lado de tudo. A tecnologia faz parte da vida da gente dentro e fora da escola, é claro. Mas, a partir do momento que eu levo um celular ligado para a sala de aula, por exemplo, isso não é tecnologia, isso é esculhambação. Como é que eu vou participar do processo de aprendizagem, me integrar e me doar realmente a ele, mesmo sem saber que aquilo ali talvez seria minha responsabilidade naquele momento, diante de tanto apelo que tem mundo afora? Como é que constrói isso na cabeça de um aluno? Depende muito se a proposta pedagógica é consistente e significativa. Se ela é consistente e significativa e se ela corresponde com as aspirações do aluno, tudo bem. E, sobretudo, se você tem professores competentes que conseguem passar o fascínio para os alunos. Uma vez é passar conhecimento, outra vez é estar fascinado, embriagado por aquilo que você vai dar. Por aquilo que você está instrumentalizando e facilitando o aprendizado do aluno. Aí, ele vai dizer, aquele professor é o professor, aquela professora é a professora. E vai querer aprender cada vez mais esse professor, vai querer o conselho, às vezes particular, daquele professor, que vai se constituir quase como um padrinho, um pai, uma mãe, que orienta. E isso eu ouço muito dos nossos alunos. A relação professor-aluno é a relação mais importante que existe no colégio. E, a partir dali, se estabeleceu o fascínio. E se estabeleceu o fascínio, se estabeleceu, digamos, o bem-estar. Então, eu vou prestar atenção naquela aula, porque aquele professor tem um recado para mim, tem esse conhecimento, tem um recado para mim, para a vida. E isto é mais importante do que eu permanecer conectado com meus amigos na internet, etc. Que é um outro momento. Na sala de aula, não. Na sala de aula, não. Compreendo que é a parte da vida dual... Evidente. Mas, nesses dias, nós tivemos um aluno de Canoas, que vai estudar conosco no sexto ano, ano que vem. E o guri com a mãe estava passando e era a hora do recreio. E ele observou algo que eu nunca observei. E disse, de todos os alunos, eu só vi dois alunos que estavam zapeando. Logicamente, tem mais alunos zapeando, mas só naquele instante, no meio de vários alunos, de vários alunos, no recreio, ele viu dois alunos. Mas por que isso? Porque o colégio é um colégio com muitas atividades. E de muitos encontros, e de muita convivência. Então, com isso, o que acontece? O aluno tem muita coisa para compartilhar, para perguntar e para responder. Tem outros assuntos mais interessantes do que somente o zapeamento via WhatsApp e assim por diante. Professor, com essa formação humana que vocês oferecem, buscando extrair, puxar ali de dentro a essência do ser humano, eu imagino que vocês estejam preparando muitos líderes para frente. Pessoas contestadoras, fatalmente, serão grandes lideranças amanhã. E nós precisamos disso cada vez mais. Como é que isso funciona para vocês? Bem, desde 1836, 1936, quando foi fundado o Senudal, sempre se teve um mote, um objetivo principal, que é a formação de líderes. Quer dizer, para que alunos do interior viessem para São Leopoldo, permanecessem no internato, estudassem, depois fossem para as melhores universidades e depois eles, o objetivo, a ideia, a visão era retornar para as cidades onde desempenhariam a função de líderes. E isso continua até hoje. O mote é a formação de líderes. Para que eles sejam protagonistas, não somente da vida deles, mas da vida de outras pessoas nas mais diversas áreas. Quando a gente fala em protagonismo, a gente fala em dedicação também. Deixa de ser. Como é que é essa questão da dedicação para o senhor? A dedicação é de qualquer funcionário, qualquer aluno, qualquer professor ou qualquer líder, tem muito a ver com essa questão da derme, epiderme, vida pessoal e trabalho. As coisas, as chapas precisam colar. As precisam colar. Eu lembro sempre do doutor Zerbini, por exemplo, em 1970, quando ele foi o primeiro transplantador de coração no Brasil. E na época, quando isso deu certo no Brasil, aí perguntaram assim, qual é a fórmula? Geralmente, esta é a pergunta do jornalista, né? Qual é a fórmula? Como é que você está se sentindo e qual é a fórmula? Isso, exatamente. Então, ele disse assim, nada resiste ao trabalho. Olha só. Nada resiste ao trabalho. Quer dizer, a dedicação ao trabalho é, logicamente, a competência para desenvolvê-lo, a atualização para desenvolvê-lo, a inovação para desenvolvê-lo, são muito importantes no resultado deste mesmo trabalho. Então, você deve gostar daquilo que você faz. Você deve se dedicar naquilo que você faz. E se o líder consegue fazer isto, então ele consegue também passar aquilo que eu falei antes, o fascínio. Isso pressupõe boas escolhas desde sempre. Desde sempre. Que eu consiga fazer sempre as minhas melhores escolhas. Sim. 21 anos de diretor do colégio sinodal. Não é, cada vez menos, na verdade, é comum uma gestão de tanto tempo. Como é que se constrói isso, realmente? São os números que vão te perpetuando lá, professor? É, 21 anos. A minha intenção... E é curioso porque foi diretor de escola muito cedo já, né? Muito cedo. É quase uma profissão diretor de escola, é isso? Sim, foi muito cedo. Na primeira escola que eu fui ser diretor, eu era um dos professores mais jovens. Imagina. Depois, bem, quando eu assumi em 94 a direção do sinodal, a minha intenção, a minha ideia era, quem sabe, permanecer quatro anos. E hoje já são tantos anos e vou permanecer mais alguns anos. Está desenhado isso já? Isso está. Isso é planejamento, né? Isso é planejamento, isso já está definido. E é mais ou menos assim, é como o tatu, quanto mais cavoca, mais fundo vai. Sobretudo, quando não se acomoda. Ano que vem, o colégio vai ter que ser diferente do que 2015. 2017 deverá ser diferente do que 2016. Antes que qualquer um exija isso do senhor, o senhor mesmo se exige. Com certeza. Os desafios, eles devem ser colocados. Eles devem ser criados. Quem são as pessoas que participam desse planejamento estratégico e dessa grande mente por trás, esse grande organismo que é o sinodal. É o conselho escolar, que é em si a cabeça que faz as escolhas, as políticas educacionais do colégio, que são integrados por pais, por ex-alunos e de outras pessoas nomeadas, sobretudo também professores, alunos, então pais, como eu já falei. Quer dizer, são pessoas variadas que ajudam a opinar e a concluir para que haja um planejamento estratégico e anual comprometido com a missão e a visão da escola. Isso que se faz dentro do colégio, tu acaba levando também para a comunidade, que tu também participa de várias entidades, né? Sim. Membro do conselho de administração do Grupo Sinus, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de São Leopoldo, delegado regional do SINEP. Isso é uma exigência ou isso é a tua exigência própria? Não, esses são os tentáculos, eles precisam ser estendidos para fora. A gente deve ajudar a comunidade onde a escola está inserida, ou o estado onde a escola está inserida. Isso é realmente uma necessidade cada vez mais, porque senão não adianta criticar, a gente deve realmente participar. Muito bem, muito bem, está ótimo. Grande prazer lhe receber, eu acho que a gente pôde conversar bastante do nosso nodal, fiquei muito surpreso desde o primeiro momento, quando me disseram, olha, tem muita gente de Novo Hamburgo indo estudar lá, disse, nós precisamos conversar com o professor, então, saber como é que está essa... Essa grande instituição, octogenária, no ano de 2016, nesse ano que está se avizinhando aqui. Hoje, numa conversa de peso com o diretor do Colégio Sinodal de São Leopoldo e de Portão, o professor Ivan Renner. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho